Quem gostou do Anzalha, não é o Anzalha? Eu só queria ser doido Esse repertório que eu vou fazer pra vocês Ah, inferno Não foi cabaré lá não, foi cabaré? Não, docinho, não foi cabaré não, foi Foi, não, foi ponto de... Tem gente que chama de cabaré, mas eu gosto de chamar de Casa de Entretenimento para o Anzalha Vamos arranchar? Vamos lá, vamos pra lá, vamos pra cá Solta meu papai, não arrocha, não arrocha Vai em Pernambuco, solta o nariz, papai, vai Eu sou o seu menino e quero te dizer Tá tomando bombinha no mês É pressão Pressão mundial, isso é falta, isso é falta Agora cafunhaço e um pôr de lugar Vem comigo agora, pois é hora de eu te usar Eu deixei de ser Prostituto, cabulho, porra, e não arrocha Deixei de ser Com qualquer Amanhã tá no Instagram e no YouTube Vem, vem, vem Pois eu vi pra vocês E o telefone peguei, desce a boca Num doinho Voou ligar Liguei pra dizer Que eu deu Ninguém pra dizer Que eu chcei Que eu quero te amar Liguei pra me Porque eu vou ligar Liguei pra dizer Peguei pra dizer Que eu gostei Que eu quis Se queria me chamar Liguei pra ver E eu queria me chamar Arrocha, arrocha, arrocha Quem seria o que tu deixa? Vada pra liga o menino, quarta-feira, ele já tem que respeitar, vim, vim, vim Eu sou o seu menino e quero te dizer Faz tempo que a saudade de minha vida se machucou Agora tá saudade